Os melhores salames artesanais do país, vencedores do prêmio CNA Brasil Charcutaria 2023, foram conhecidos nessa semana. Uma conquista muito comemorada. Eu não estava esperando assim, ganhar, não estava esperando nem chegar aqui hoje. Você sabe o que são pulses? Vamos conhecer um pouco mais sobre esses alimentos nutritivos e saborosos? Hoje é a vez do feijão calpi, também conhecido como feijão de corda. Eu acho excelente. É uma textura bem macia e que cai bem com carne de sol. União campo e cidade. Os eventos do Agro são uma ótima oportunidade para que famílias conheçam a produção sustentável de alimentos, como aconteceu na Agro Brasília 2023. É legal a experiência, né? Ver as máquinas, os girassóis, os animais, que isso na cidade não tem, né? Bem legal. Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso Agro. Você já viu que temos reportagens sobre salame, feijão e também sobre a união do campo e da cidade. Vem com a gente que tem muito mais pra você! Primeiro veio a mudança na produção de leite de cabra. Depois, foi a vez de montar uma pequena agroindústria para fazer queijos artesanais. E esse investimento deu resultado. O criador Renato Brito, com o apoio da assistência técnica e gerencial do Senar, conseguiu ampliar o negócio e a renda da família. E é esse o caso de sucesso que vamos mostrar lá na Paraíba. Esse som mexe com o coração do Renato. A paixão pelas cabras e bodes começou ainda na infância. Nessa casa, em São João do Cariri, no interior da Paraíba, Renato e os sete irmãos cresceram ouvindo esses animais, de onde os pais tiravam o sustento da família. Hoje, nós vivemos uma realidade diferente, mas crescemos todos os oito filhos. Meus pais criavam caprinos, vendiam para ajudar na renda da família e abatiam os animais para comermos a carne. O tempo passou, o Renato se mudou para outro estado. Mas a vontade de continuar criando cabras foi mais forte. Eu estudei, no final de 2003, eu fui embora para o Rio de Janeiro, tentar uma vida melhor, porque na minha família tem pessoas que ofereciam emprego lá. Mas eu só aguentei dois anos e vim embora. Produtor dedicado, o Renato começou recebendo a assistência técnica e gerencial do Senar na produção de leite de cabra. O primeiro passo foi cuidar dos animais. A Andréia, técnica de campo, fez um diagnóstico e deu orientações preciosas, que o criador seguiu à risca. Quando eu comecei a receber a tag da Caprinocultura, eu produzi, em média, oito litros de leite diário. Assim, ordenhava doze cabras com orientação. Hoje eu produzo oito litros de leite em quatro cabras, por exemplo. Sabe, porque com melhoramento genético e uma alimentação diferenciada, a gente faz com que esses animais produzam bem. Com o aumento da produção do leite, chegou a vez da queijaria. E aí entra o Senar mais uma vez com assistência técnica e gerencial para a agroindústria. Com a ajuda da irmã, Renato produz sob encomenda cerca de 15 tipos de queijos. Ele tem um queijo chamado buçã. Ele queria muito fazer um queijo, que é um queijo redondinho, que era a mesma massa do buçã. E a gente conseguiu encontrar uma forma que fosse possível usar a mesma massa desse queijo francês. E a gente batizou como queijo macambira, que é um sucesso. Outra orientação do Senar para agregar valor ao alimento foi a utilização de carvão vegetal, que entra na fabricação de queijos finos e tem uma ótima aceitação no mercado. A TIG Agroindústria deu a ideia de colocar carvão vegetal nesse queijo e futuramente a gente pensa em colocar fungos nesse queijo para dar uma maior visibilidade também. Foi uma tecnologia que está trazendo turistas para a propriedade, como também para a região, para a agroindústria. No caderno do produtor, Renato faz as anotações de tudo que entra e sai do caixa da agroindústria. Ele também registrou a própria marca por orientação da técnica de campo. Graças ao esforço em conjunto, o queijo de cabra recebeu o registro do serviço de inspeção municipal. Só que agora, Renato quer alçar voos mais altos e conseguir o selo arte, que vai possibilitar a comercialização em todo o país. Eu já participei de alguns concursos, por conta que hoje para participar precisa de um sim e eu busco selo arte. Por isso que eu estou numa batalha e eu só paro essa batalha quando eu vencer, se Deus quiser. Dona Eutália, chamada carinhosamente de Dona Teté, não esconde o orgulho que sente do filho caçula, que vem conquistando melhorias para a família. Ele já conquistou muita coisa, muito conhecimento, já vai conquistando, fazendo aqui a queijeirinha dele, a casa dele, aos poucos, né, porque é difícil, tem dificuldade, mas com a ajuda da gente, da família também, aí ele é muito feliz com isso, ele se sente orgulhoso. Já a dona Francisca é cliente fiel dos queijos de cabra produzidos pelo Renato. E ela tem tratamento VIP, recebe os produtos na porta de casa. Tem muita boa aqui nesse queijo, realmente, é tanto que eu digo isso, meu amigo que mora no Rio de Janeiro, Copacabana, sempre ele leva muitos e agora também. Na realidade, é melhor porque é pouco, não é isso? Ele não é de grandes proporções, mas é de muita qualidade. As vendas e o lucro com o queijo aumentam a cada mês. Dinheiro que o Renato também reinveste na agroindústria. Hoje eu me sinto muito orgulhoso, porque já teve queijos meus que foram para o México. E hoje, quando você relaciona São João do Cariri, que fala em queijos, vem Renato. Reconhecimento, aromas e sabores. Os vencedores do concurso que elegeu os melhores salames tipo italiano do país receberam o Prêmio CNA Brasil Artesanal Charcutaria 2023. E vamos logo conhecer esses produtores e seus alimentos que dão água na boca. O clima era de muita alegria e entusiasmo entre os sete finalistas do Prêmio CNA Brasil Artesanal Charcutaria 2023. Alguns trouxeram até a família para participar da cerimônia, que aconteceu na sede da CNA em Brasília, e reuniu os competidores que produzem os melhores salames artesanais tipo italiano do Brasil. O concurso foi realizado em parceria com a Academia de Charcutaria. Os sete finalistas receberam certificados. Já os cinco melhores produtores tiveram premiação em dinheiro, que totalizam 18 mil reais. Além dos selos ouro, prato e bronze para os três primeiros lugares, que poderão ser utilizados em ações promocionais e agregam muito valor aos salames produzidos artesanalmente pelos participantes. O selo ouro de primeiro lugar foi para a charcutaria Beira Mato, da produtora Mariana Teixeira, de 28 anos. Ela é da cidade de Formiga, Minas Gerais, onde trabalhava com pesquisas estatísticas. Desde 2016, deixou a função para se dedicar ao sonho da culinária e à paixão pela charcutaria. Eu não estou nem acreditando. Eu entrei no concurso, eu não estava esperando ganhar, não estava esperando nem chegar aqui hoje. Então, para mim, é uma alegria enorme. Eu estou muito feliz. E só tenho que agradecer. É agradecer meus clientes, minha família, meus amigos, todo mundo. Estou feliz demais. A charcutaria Zampa Grigia conquistou o segundo lugar e levou o selo prata para Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul. A família, de origem italiana, produz salames há várias gerações. E ter esse reconhecimento mais uma vez foi de grande emoção para o Bruno. No concurso anterior, a família ficou em primeiro lugar. É uma alegria, é uma gratificação. Estamos muito felizes por esse segundo lugar. É uma valorização de todo um trabalho, uma dedicação de uma família. Então, a gente buscou muito nisso, na questão das tradições, na criação do porco, no resgate da raça genética, de um porco praticamente extinto, que era criado pelos meus avós. O selo bronze também foi para a região sul do Brasil. A charcutaria Caravaggio, de Catanduvas, Paraná, conquistou o terceiro lugar no prêmio com uma receita antiga de família, que foi adaptada pelo produtor, com carne de suínos rústicos. A gente resgatou uma receita dos nossos anos passados, avós, nonos, né? E sentimos com a minha esposa, pegamos um pouquinho de cada um, desenvolvemos uma outra receita em si, e hoje está aí dando certo com a charcutaria. A gente prioriza a qualidade da carne, a gente prioriza muito o corte, a qualidade, e um porco mais rústico. O prêmio de quarto lugar foi para a charcutaria da quinta, em Campos Novos, Santa Catarina. E a quinta colocação ficou com a charcutaria da Serra, em Jabuticatubas, Minas Gerais. Não tínhamos uma pretensão de chegar nem na segunda etapa. Bom, já na segunda etapa, ganhamos em quarto lugar. Isso é bem gratificante e mostra a seriedade do nosso trabalho. Minas, o estado que é um país, hoje produzindo salame. Produzindo a melhor e o quinto melhor para a lama do país. É muito bacana, é muito gratificante. O sexto lugar ficou com o Embutidos Coloniais Mills, do município de Picada Café, no Rio Grande do Sul. E a sétima colocação ficou com a Pontel Charcutaria, de Barreiras, na Bahia. Para nós é muito gratificante, porque a gente é uma cidade pequena, a gente tem uma agroindústria familiar considerada pequena, a gente nunca esperava por isso. Então, só temos a agradecer. Me emocionei demais, né? Porque é a vida da gente, é o que a gente sabe fazer. Meus pais iniciaram com a produção de salame na Bahia, me ensinaram tudo o que eu sei hoje. E quando me casei, eu decidi continuar. O prêmio é uma iniciativa do Programa de Alimentos Artesanais e Tradicionais do Sistema CNA-SENAR. A proposta é reconhecer a relevância dos produtos artesanais brasileiros, feito com tanta dedicação pelos produtores no campo. A gente espera, não? A gente tem certeza que esse prêmio vai mudar a vida, não só do primeiro, segundo e terceiro lugar, mas dos sete finalistas. E dos outros que não chegaram aqui, nós vamos enviar as avaliações feitas pelo júri técnico, porque a gente entende que com essa avaliação técnica de renomados especialistas, eles vão poder melhorar aquilo que eles já fazem tão bem. Parabéns aos vencedores do Prêmio Charcutaria. Mas os alimentos artesanais continuam em destaque no Sistema CNA-SENAR. Agora é a vez do concurso para escolher o melhor azeite de oliva do país. Os interessados têm até o dia 16 de junho para se inscrever. Serão três etapas. Júri técnico com 40% da nota, júri popular com 50% e o diferencial da história do produto com 10% da avaliação. Serão avaliadas duas categorias, blend e mono varietal. Cada participante só poderá inscrever um produto por categoria. E os cinco primeiros colocados em cada categoria vão receber premiação em dinheiro. Os detalhes estão no site cnabrasil.org.br Vamos agora para um rápido intervalo e na volta você vai conhecer o que são pulses. O feijão calpi, também conhecido como feijão de corda, é um desses alimentos. Rico em nutrientes e muito apreciado pelas famílias brasileiras. E tem ainda gente da cidade conhecendo de perto as coisas do campo. Durante a Agrobrasília 2023, as famílias puderam ter um contato maior com o mundo agro. É daqui a pouco. A gente volta já. Estamos de volta. E vamos à nossa primeira reportagem da série sobre pulses. Esse é o nome dado às sementes secas de leguminosas como feijões, grão de bico, lentilhas e ervilha. E hoje vamos conhecer mais sobre o feijão calpi. No Brasil, o consumo desse feijão, além de cultural, está relacionado ao alto teor de proteínas, carboidratos, vitaminas e minerais. Vamos conferir. Feijão calpi, feijão fradinho, feijão de corda, feijão miúdo. Os nomes são muitos, mas o sabor é único. Sempre quando a gente come na rua e tem um feijãozinho de corda, eu gosto. O que eu aprendi hoje, que chama feijão calpi, né? Mas sempre soube que traz muitos benefícios à saúde, que é super saudável. Mas eu não conhecia por esse nome, assim, engraçado. Aprendi hoje. Seja num tropeiro ou acompanhado de uma carne de sol, é difícil achar quem resista. E quem experimenta pela primeira vez, não esquece. É, assim, comida dos deuses. Adorei. E com a manteiguinha fica muito, muito bom. Muito especial. Sim, primeira vez que eu estou comendo feijão de corda. Eu acho excelente. É uma textura bem macia, bem... E que cai bem com carne de sol, né? Com origem no continente africano, o feijão calpi é cultivado no Brasil desde o século XVI. O alimento é uma excelente fonte de nutrientes, rico em fibras, vitaminas, minerais e muito mais. É questão da saúde humana, né? Porque muita gente está procurando novas alternativas de proteínas e os feijões de pulso se encaixam perfeitamente nesse quesito aí. Na safra 2021-2022, a produção de feijão calpi superou 630 mil toneladas. O maior produtor nacional é a Bahia, com 113 mil. Em seguida, vem o Ceará, com 103 mil. E Tocantins, com quase 97 mil toneladas. O feijão calpi se adapta a climas mais áridos e quentes. E é uma excelente opção para o produtor rural plantar na segunda ou terceira safra. O produtor que não tem irrigação no centro-oeste, ele pode plantar esses feijões e pulses aí, o grão de bico, o feijão calpi, né? Tem outros ainda, outras culturas também que são chamadas de pulses, que podem ser plantadas após a soja. Quando já a janela para o plantio do milho, já não é a ideal, né? Porque eles são culturas de ciclo mais curto que o milho, algumas 90 dias, tem alguns feijões aí de 85 dias, isso é ótimo, né? E foi isso que o Leandro fez. Produtor no município de Nova Ubiratã, no Mato Grosso, ele planta o feijão calpi entre as safras de soja e milho. É uma planta que tem um potencial de extração de água e nutrientes do solo muito forte, né? Poder osmótico muito forte. Então, ele se enquadra num período que menos tem água. Ele tem o potencial de produzir melhor. Para o agricultor é bom porque ele diminui o risco. Às vezes não vai ter a receita que tem no milho, mas ele também não corre o risco de fazer um investimento alto e tomar o prejuízo. Ele é mais rústico, então ele aguenta mais. A maior parte do feijão calpi produzido no Brasil fica no mercado interno. As exportações ainda são pequenas, mas mostram potencial para alcançar novos consumidores. Nessa agroindústria, no município de Sorriso, é realizado todo o processo de seleção, limpeza e embalagem do alimento que segue para outras regiões do país e também para o exterior. Nós trabalhamos já há 12 anos com exportação, somos pioneiros na exportação do feijão calpi no Brasil. A gente exporta para vários países, mais de 20 países, sendo os principais Índia, Paquistão e China. A exigência do mercado de exportação é basicamente a exigência do mercado interno. Todo esse potencial do feijão calpi é motivo de orgulho para o produtor rural. O calpi, na minha vida, foi importante, que sempre nos ajudou a ficar na atividade. Então, a gente é um pouco meio teimoso, né? Tem um caminho longo a seguir e o nosso objetivo é transformar o Brasil num grande play no mercado dos pluses. Agora vamos falar de capacitação. Os cursos de educação à distância do Senar são uma excelente alternativa para aprofundar os conhecimentos sobre o agro brasileiro de forma simples, didática e gratuita. São mais de 100 cursos como manejo produtivo na apicultura, técnicas de produção de silagem e boas práticas na produção vegetal e muitos outros. Eles são totalmente gratuitos e o aluno já sai com o certificado. Acesse ead.senar.org.br. E agora o nosso papo é com a Camila Queiroz, hoje direto da AgroBrasília, na capital federal, que traz as principais notícias da semana. Olá, Camila! Olá, Márcio! Olá a todos! É isso mesmo! Estou aqui na AgroBrasília e daqui a pouco vamos mostrar uma reportagem sobre a feira. Antes, veja comigo outras ações do sistema CNA-Senar. O presidente da CNA se reuniu com a deputada Ana Paula Leão para discutir uma agenda conjunta para promover o crescimento da pecuária de leite no país. A confederação também participou de uma reunião com a frente parlamentar em apoio ao produtor de leite na Câmara dos Deputados para analisar projetos de lei para o setor lácteo. A CNA participou de uma missão empresarial do governo brasileiro à Tailândia e Bangladesh. A agenda incluiu seminários, reuniões de negócios, além de visita a uma feira de alimentos. A Comissão Nacional do Café se reuniu para discutir indicações geográficas e oportunidades de negócios. E o projeto Campo Futuro levantou os custos de produção da pecuária de corte, cana-de-açúcar e hortaliças em São Paulo e Goiás. A missão empresarial da CNA com integrantes do projeto AgroBR esteve em Singapura para uma série de reuniões na Embaixada e encontros com empresas e associações locais do setor de alimentos. Em São Paulo, a CNA participou de um evento sobre café para debater os desafios da governança socioambiental. A Comissão Nacional das Mulheres do Agro se reuniu com parlamentares para debater ações conjuntas. E a Comissão Nacional de Aquicultura participou da abertura oficial da Aquishow Brasil 2023 em São Paulo. Acompanhe essas e outras notícias no site CNA Brasil e nas nossas redes sociais. Famílias da cidade foram conferir de perto a Agrobrasília 2023. É a união do campo e da cidade. Durante a feira, os visitantes se impressionaram com as máquinas agrícolas, animais de alta genética e também puderam experimentar e comprar alimentos artesanais. Vamos conferir como foi essa experiência. Música Máquinas de última geração para agricultura, animais de alta genética para a pecuária, plantações com a mais moderna tecnologia de sementes e insumos. Aqui na Agrobrasília 2023, além de toda a estrutura que trouxe muitas novidades e tecnologias para o setor, é um evento que conecta campo e cidade. É um ambiente ideal para promover negócios entre os empreendedores rurais e, acima de tudo, um momento de interação entre pessoas de todos os lugares e idades, o que reforça ainda mais a ideia de que o alimento é o que nos une. Para o Antônio, essa união é fundamental. Ele acredita que quanto mais as pessoas interagirem com o campo, mais elas vão reconhecer a importância do trabalho dos produtores rurais. Eu acho muito interessante, né? Porque, tipo assim, mostra também como o campo vive, né? O pessoal da cidade, para valorizar também, né? Porque o produtor rural é um guerreiro. Alimenta o mundo. Como alimentar é construir o futuro, os pais do pequeno João, de apenas três anos, fizeram questão que o filho já tivesse contato com o agro. Nós temos que valorizar o campo, porque é de lá que sai tudo que a gente precisa na cidade, né? Então, eles precisam saber de onde vem o leite, de onde vem o arroz, de onde vem o milho, né? Então, eles precisam ter esse contato, sim. O Davi foi com a família e ficou encantado, principalmente com os girassóis, que além de belos, também são utilizados na alimentação humana e animal, na forma de óleo, farelo, farinha e outros produtos. É legal a experiência, né? Ver as máquinas, os girassóis, os animais, que isso na cidade não tem, né? Bem legal. A interação com os animais também empolgou essa turminha, que visitou a feira em um passeio da escola. Momento de diversão, mas também de aprendizado. Muito legal, porque eu saí de casa um pouco, queria sair, tô vendo muita coisa, animais, que eu não vejo tanto assim na cidade. Tá achando muito legal esse dia. Ai, eu amei vários animais e o que eu mais gostei foi ver os bodezinhos bebês, muito fofo. Acho que essas ações de integração, elas são necessárias, né? E precisam acontecer com mais frequência. No estande do sistema CNA-SENAR, em parceria com a Federação da Agricultura e Pecuária do Distrito Federal e o SEBRAE, o público pôde interagir com o campo de forma virtual. Com os óculos de realidade aumentada, foi possível conhecer o dia a dia de uma queijaria artesanal e até o funcionamento e a manutenção de um pulverizador. É uma sensação muito boa. Eu fui para o campo, no qual eles me mostraram a máquina e é como se eu estivesse muito próximo da máquina mesmo. Eu realmente me senti lá dentro do campo. Uma sensação incrível. É tipo, a gente está num local assim, todo urbano. Aí você coloca um óculos e vai para um local rural, assim. Você sente uma sensação muito nova. Aí eu vi a produção de queijo, leite, essas coisas. Era muito legal, eu gostei bastante. Da queijaria virtual para os deliciosos queijos artesanais Almeida Guimarães. O segundo colocado no prêmio CNA Brasil de 2021 fez a festa dos visitantes que puderam saborear um alimento feito com todo carinho e qualidade. Aqui a gente tem a experiência de vivenciar toda a cadeia produtiva, né? Do campo até os pratos, os produtos, os alimentos. Então está sendo bem enriquecedor. Durante a Agrobrasília, o presidente da CNA, João Martins, reforçou a importância do agro para o Brasil e a segurança alimentar. A CNA vem mais uma vez referendar o que o mundo todo já sabe. O agro brasileiro veio para ficar. O agro é forte, o agro tem compromisso com o Brasil e o agro tem compromisso em alimentar e fazer com que essa população cada dia a mais tenha condições melhores. Chegamos ao fim de mais um programa. Lembrando que todos os serviços que você vê aqui são gratuitos e possíveis graças à sua contribuição, produtor. Para rever todas as reportagens, acesse o nosso canal no YouTube. Até a próxima semana!